Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como é que vocês estão mano? Bom dia, bom dia Pessoal, seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla E uma dica pra lá de rápida pra você não perder, tá? Mas antes, já deixa aquele like matadeiro que auxilia muito o meu trabalho Se ainda não for um inscrito do canal, meu, qual é que foi mano? Dá uma olhada aí, veja os vídeos, se você gostar, participe, se inscreva É um prazer enorme ter você aqui, tá? Galera, vocês, não sei né, quem viu isso ontem, quem não viu Porque o foco de ontem foi basicamente em cima da espada do Bassin Mas vocês olharam a loja do Reda? Tem arma lá também, galera E é isso que nós vamos dar uma olhada aqui agora Porque vocês tem até 11 horas, ok? Vocês tem até as 11 horas de hoje pra tá pegando esse item Saca só Lâmina de Yord Vocês estão vendo aqui 23 horas e pouquinho porque eu tô gravando um dia anterior da postagem, tá? Mas basicamente, pessoal, essa é uma adaga pra lá de bonita Pra começar, pra lá de bonita E pra quem faz build, né, de veneno É essencial, cara Ela tá saindo na seleção diária por 120 opala Eu vejo sempre vocês comentarem comigo Pô, Kalil, a gente tá cheio de opala aqui Não tem onde gastar, brother O que a gente faz? Mano, dá uma olhada nos itens diários Porque sempre vem coisa boa Se você não olhar, não tem problema O Liu vai tá olhando e vai tá trazendo pra você todos os dias O que tiver de bom, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu sair daqui Até mais tarde, colega Galera, é essa belezinha aqui, ó Ela faz parte do pacote místico Nós já trouxemos aqui no canal Já mostramos Mas agora é pra valer Não é com glitch, ó Os entalhes brilhantes nesse saxo Parecem indicar que ele outrora Pertenceu à mãe de Thor O nível de melhoria dos itens A loja base é a beleza Isso aqui, tá? Mas, ó, as vantagens Aumenta o dano de veneno Quando a arma estiver com veneno, tá? Então vamos pegar ela aqui Linda, né? Ela é linda, cara Eu tô comprando por Helix Porque eu tenho um monte, galera E não tenho Opala, tá? Mas no seu caso Que tá recheado de Opala E não tem onde guardar, mano Onde gastar, na verdade, né? Tá aí a dica de hoje, tá? Vamos lá Tá aqui, ó Aqui a gente consegue ver com mais detalhes Tá vendo? Aumenta o dano de veneno Enquanto a arma estiver com veneno E o bônus É mais 10 de veneno, cara Mais 10 Saca? Então o que a gente faz, mano? Vamos primeiro dar uma olhada Nas runinhas dela aqui Vamos ver o que a gente... Aumenta a velocidade Ao acertar ponto fraco Detona uma bomba sonífera Acertos críticos Derrubam o inimigo Ó, isso é legal Isso é legal Mas eu prefiro aumentar o ataque, mano E agora aqui embaixo Eu vou procurar runas de quê? Óbvio, né, mano? De veneno, brother Então vamos ver se eu tenho Alguma coisa de veneno aqui Vamos colocar por... Ó, acúmulo de veneno Acúmulo de veneno Três... Ó, dano de veneno Cara, é isso que a gente precisa, ó Dano de veneno Beleza? Vamos lá Vamos ver se tem mais algum dano de veneno Se não tiver, beleza A gente volta E coloca o acúmulo Ó, acúmulo de veneno Três mais três Três, três É tudo três, três, né? Tá Três, três Deixa eu ver se tem mais algum De dano de veneno Porque dano de veneno É o que vai contar aqui, velho Acúmulo de veneno Só tem acúmulo de veneno Será que eu só tenho essa de dano? Dano de fogo Ataque Dano pesado Peso Ataque Atordoamento Dano de assassino Furtividade Dano de fogo É, eu acho que não tem mais nada de veneno, não Opa Dano de veneno Tá aqui, mano Bora Aê Será que eu não tenho mais outra melhor? Acho que não É, acho que não Agora sim, mano Ó Agora sim Agora ficou do jeito que eu quero Aí o que a gente precisa fazer? Entrar aqui em habilidade Habilidade não Haptidões, né? E aqui onde a gente tem fogo Eu posso trocar, cara Eu vou trocar por veneno Ó Não, não Não, não Peraí, cadê o veneno? Nesse aqui não Aqui, ó Ó Deixa eu até tirar a outra espada A outra espada Ficar só com ela E bora lá, mano Bora lá ver se faz alguma coisa Beleza Beleza E aqui a gente já tá novamente naqueles bonecos, né? Vamos testar 42 93 56 55 96 96 Isso, ataque forte Sem usar o veneno ainda Vamos lá 42 121 Caramba 121 42 93 Tá Então a gente tem uma média aí Do mais alto, né? Do golpe mais alto De 93 a 121 Agora vamos lá Ativamos 143 Caraca Vocês viram naquele primeiro boneco? 143 Vamos lá de novo 116 114 114 Deixa eu recuperar ali É, o dano é bacana, galera 53 88 É, o máximo que a gente foi Eu acho que foi 143, né? 102 Crítico É, 102 143 116 Quando pega crítico 104 Mas tem que pegar crítico, né? Se não pegar crítico Não vai Mas é isso, caras Comentem aí o que vocês acham Dessa arma, tá? Lembrando que Cara, a aparência dela É muito chique, velho E você pode colocar no Transmog também Com outras armas Eu lembro que quando eu peguei ela, né? Nos arquivos do jogo Eu deixava duas adagas Com a mesma aparência, velho Porque é bonita, cara É bonita pra Dedéu, cara Com um danozinho assim Daorinha É até mais interessante Legal, né? Mas é isso aí, galera Comentem aí no vídeo Calil, achei interessante Vou pegar Calil, não achei Vou esperar Opa, volta pra cá Aê Porque eu quero saber Beleza? Pessoal, é a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Corre lá Um forte abraço Ah, não se esqueça De seguir o livro nas redes sociais Tem grupo de oferta Tem link Pra oferta especial De Assassin's Creed Na descrição E também nos comentários fixados Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Tchau